Reajuste de até 27,12% na conta de luz em Rondônia é legal, diz Energiza. Segundo informações, a agência de regulamentação, o aumento não infringe nenhuma lei e nenhum regulamento estadual. O reajuste tarifário de energia elétrica de até 27,12% em Rondônia permanecerá sem atualização. A informação foi confirmada na manhã de segunda-feira, dia 17, pela gerente de regulamentação do grupo Energiza, Daiane Graçano. Segundo ela, o aumento na conta de luz, que varia de 24,75% em residências e comércios do Estado, é de 27,12% na energia de alta tensão. Não infringe nenhuma lei ou regulamento estadual. O reajuste entrou em vigor no dia 13 de dezembro. O grupo Energiza, que assumiu a distribuição de energia do Estado, feito anteriormente pela Eletrobras Rondônia, chegou a ser notificada e recebeu um prazo de 72 horas para que se manifestasse sobre um pedido de eliminar contra o aumento na energia. Tchau! 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 Tchau!